Agora com o piloto Alex Barbosa, campeão da categoria P1 na escola, P1 na geral. Alex, que evolução! Parabéns pela corrida e como foi que está sendo isso para você? Olha, eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus, a minha equipe que deu uma moto com condições de eu terminar a corrida e ser mais competitivo. Bateu duas vezes na trave, a primeira eu perdi a segunda colocação de bobeira, a anterior também faltou pouquinho, graças a Deus chegou o meu dia. Só tenho que agradecer, estou feliz pra caramba, o condicionamento físico está bom, agradecer toda a estrutura do Superbike e com certeza a gente vai vir mais forte ainda pela próxima. Parabéns piloto, parabéns pela evolução e eu te vejo na próxima etapa então. Se quiser, obrigado, valeu! Agora com o piloto Vanderlei Pinho, ele que competiu até o último segundo com o Pan, como que foi essa corrida? Foi por milésimos de segundo, na chegada, na última volta. Então, foi bem disputada, acho que foi a mais disputada até hoje na minha carreira. Eu ontem não consegui treinar, no primeiro treino eu sofri uma queda, peguei a chuva no meio da reta, e quando eu fui frear, estava no Deus do Livre e não deu mais tempo, sofri a queda. Aí eu não consegui treinar, como eu disse lá embaixo na entrevista, acabou tendo uma amidalite. Fui ao ambulatório, me deram duas injeções, larguei o penúltimo e graças a Deus consegui chegar na segunda colocação, 20 pontos para o campeonato. Mas o mais importante é que todos os meus amigos saíram bem, Barbosa em primeiro, o Pan com a briga ali, também estava no ambulatório, os dois quase que juntos na mesma marca aí, mas o que valeu foi que os três, quatro, cinco ficaram muito bem no campeonato. O Pacheco não está aqui, mas manda aí o segundo lugar para você, Pacheco. Agora vamos para a quinta etapa, e se Deus quiser a gente vai estar melhor fisicamente sem amidalite. É isso aí, parabéns piloto, então bora para a próxima etapa, só acelera. Obrigado, obrigado Superbike, até mais. Agora com o piloto Felipe Pan, ele que brigou bonito ali com o Pinho. Cara, foi na última, na última. Aí a gente sabe que realmente a corrida só está ganha depois da bandeirada, né? Como que foi isso para você? Com certeza, eu acho que todos nós temos consciência que só vale depois da linha de chegada, mas para mim pessoalmente é uma conquista pessoal, diante do histórico que eu venho de saúde. Não era para correr, não era para traqueir, não é dizer realmente que não tinha condições. Só de estar no grid, largar com todo mundo e poder compor mais uma corrida, mais uma etapa, eu estou satisfeito. E realmente a corrida foi disputada com o Pinho, estou também satisfeito pela disputa, corrida limpa e foi muito bom, obrigado. Parabéns, piloto, e a gente se vê na próxima etapa e contando aí com uma participação especial do Bom Chá, né? Mas ó, continua assim. Parabéns e te vejo na próxima. Obrigado, até a próxima, obrigado. Agora com o piloto Anderson Costa, ele que garantiu novamente um P3 na estreante. Anderson, clima, frio, muito, você sabe que interfere no pneu, você acha que isso interferiu para você na corrida? Como foi essa experiência de hoje? Olá, boa tarde, tudo bem? A corrida de hoje foi uma corrida bacana, além do tempo frio, mas conseguimos fazer uma boa corrida. A gente veio com problema na moto durante os treinos, aí desde quinta-feira, tentando acertar alguma coisa. E hoje mesmo na corrida a moto deu problema e eu preferi terminar a corrida na colocação que eu estava, ao invés de buscar um outro resultado. E estou muito feliz com o resultado, quero agradecer os meus patrocinadores, que é a Brandi, a Relume Odonto, Costa Motos, VG Importes. E vamos trabalhar com a motocicleta para uma próxima etapa, a gente melhorar o nosso resultado. É isso aí, parabéns piloto, então te vejo na próxima etapa e te vejo no pódio, hein? Tchau, tchau, obrigado. Agora com o piloto Nelmer Zafalon, ele que está me contando que correu pela primeira vez na vida, já garantiu um pódio P5. Como está sendo essa experiência para você? Não tem nada mais emocionante, né? Primeira corrida, seu objetivo é só terminar, pegar um pódio é uma alegria imensa. Obrigada, eu agradeço o culpado Boixá por estar aqui, minha família, esposa, meus amigos pilotos. É muita emoção, desculpem, mas pela primeira vez não tem nada melhor, né? Nada melhor. É isso aí, parabéns. Então bora para a próxima etapa agora, picou o bichinho, né? Então te vejo na próxima etapa. Obrigado.